E aí galera, beleza? Eu sou o Jean e você está no canal do Mano Jean Pierre Gamer. Galera, aconteceu aí uma correção no nosso GC2F, o Blitz de doação de veículos, mas já temos aí a solução de como você vai conseguir continuar passando ou recebendo veículos do seu amigo. Então, já vou pedindo aquela ajuda no like, você dê like no vídeo. Se você não for inscrito aí, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque em todas as notificações para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal, fechou? Faça também um comentário, galera, e dê uma sugestão de como você acha que pode estar melhorando os vídeos, o canal. Qualquer feedback é muito bem-vindo. Galera, vou pedir que você assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe e depois não ficar nenhuma dúvida, fechou? Dito isso, bora para o método. Galera, primeiramente, você e seu amigo vão para qualquer lugar do mapa, não precisa ser aqui, você vai chamar seu centro de operações móveis e já tem que estar com um veículo que você vai perder armazenado. No meu caso, aqui é o Elege RH8. Você vai entrar no seu veículo, seu amigo vai entrar no banco de passageiro e vocês vão até a bolinha azul do centro de operações móveis e vai dar seta para a direita. É bem parecido com o método anterior. Seu amigo vai ser expulso do seu veículo e você vai dar uma ré se afastando. Quando você se afastar o suficiente, você sai do seu veículo e bota seta para baixo e analógico para cima para aparecer a tela de seleção do Franklin. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Você fez essa tela? Aperta a bolinha, vai na bolinha azul do centro de operações móveis, coloca a opção para baixo, entrar com amigos e comandos e aperta o botão Options. Isso aqui que você vai fazer. Apertou o botão Options, saiu do botão Options. Estou fazendo aqui, galera, o kit inicial, mas você não precisa fazer isso. É só você apertar o botão Options. Vai aparecer a tarja preta e você confirma. Repetindo mais uma vez, você vai pisar na bolinha azul, você vai colocar a opção para baixo, entrar com amigos, próximos e comandos, vai apertar o botão Options, aperta a bolinha para sair da tela do Options e confirma. Vai dar essa tela preta aqui infinita. O que vai acontecer? Seu amigo vai entrar dentro do com, vai ser sugado para dentro do com. Na hora que ele sair de dentro do com, aí você faz seta para baixo, analógico para cima novamente, que é a tela do Franklin, e aperta para cancelar, bolinha para cancelar. Fechou? Seu amigo vai te avisar quando ele sair do com. Meu amigo avisou e fez aqui exatamente do jeito que eu falei. Depois que você sair, galera, da tela preta, você pega o veículo que o seu amigo está te passando, está te doando, e acelera para bem longe, o mais longe que você puder do seu centro de operações móvel. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Não precisa ser na mesma direção que eu estou indo. Você pode ir em qualquer outra direção. O importante é que você se afaste do centro de operações móvel. Você vai ser sugado para dentro do centro de operações móvel. Vai dar essa tela preta aqui. Significa que você está sendo sugado e você vai aparecer dentro do seu centro de operações móvel com o veículo. Ele já é seu doação realizada com sucesso. Eu vou só sair aqui com ele, galera, só para vocês verem que a doação foi realizada com sucesso. Esse carro foi duplicado e uma cópia foi para mim. O original continuou com o meu amigo e a cópia foi para mim. Só para mostrar aqui para vocês. Pronto, esse aqui é do meu amigo e esse aqui foi o que foi duplicado e passou para dentro do meu com. O que você vai fazer agora, galera, para continuar recebendo veículos? Você vai devolver seu veículo para a garagem, vai chamar o outro Eleger RH8. Vou devolver o veículo para a garagem. Vou chamar outro Eleger RH8 e vou armazená-lo novamente no com. Bom, antes de continuar a realização, galera, você tem que cometer um suicídio. Você comete suicídio pelo menos de interação, você solta uma bomba perto de você. De qualquer maneira, é válido. O importante é que você tenha que morrer para continuar a duplicação. Vou chamar o Eleger RH8 e vou armazená-lo dentro do centro de operações móvel para continuar a ir a receber veículos do amigo. Meu amigo está passando para outra pessoa ali simultaneamente enquanto estou gravando esse vídeo. Vou armazenar aqui para já ficar armazenado. Vou dar a seta para a direita. Vai aparecer o alerta de armazen lotado, eu só confirmo. E o veículo que estava aqui dentro, que foi o que eu acabei de receber, ele vai para a garagem onde estava esse Eleger RH8. Lembrando que você não pode comprar o Eleger RH8 do site e mandar entregar direto no com, porque senão o veículo que você já duplicou vai ser apagado. Você tem que colocar em outra garagem e chamar pelo mecânico. Bom galera, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, caso tenha dúvida é só vocês me perguntarem que eu vou estar respondendo, fechou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!